E quando falamos de ações de mobilidade urbana, estamos falando sobre qualidade de vida. Nos últimos quatro anos, foram 14 mil obras entregues por todo o país. Entregamos obras que há muito tempo eram esperadas, como o Terminal Isidória, em Goiânia, com 1 milhão e 500 mil pessoas beneficiadas, e o BRT de Campinas, que vai atender 500 mil usuários. Após quase 30 anos, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos contou com investimentos para melhoria das condições de atendimento à população. O programa Avançar Cidades contou com mais de 800 milhões de reais em recursos para que estados e municípios elaborem projetos visando a melhoria da mobilidade e a diversificação dos meios de transporte. Autorizamos o uso de debêntures incentivadas para seis projetos no setor de mobilidade, que poderão captar até 12 bilhões e 700 milhões de reais. E firmamos parceria com o BNDES para estruturação de projetos de médio e grande portes. Viabilizamos o auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. E avançamos nas estratégias rotas de integração nacional, conectando produtores e maximizando o potencial produtivo de cada região do país. E avançamos nas estratégias rotas de integração nacional, conectando produtores e maximizando o potencial produtivo de cada região do país.